Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise da obra de Jean-Baptiste Pigalle, Voltaire Nuh. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com a análise de uma obra escultórica impressionante, uma obra maior da escultura francesa e uma obra do neoclassicismo. Hoje, no Criarte, vamos analisar esta obra. Esta é a obra neoclássica do Jean-Baptiste Pigalle, o Voltaire Nuh, uma obra realizada em 1776 em mármore. Quando esta obra foi mostrada em público pela primeira vez por Pigalle, ela causou um enorme escândalo. Nós estávamos a viver o neoclassicismo. O neoclassicismo é olhar de novo para aqueles padrões da beleza clássica, da antiguidade clássica, a beleza grega, a beleza romana. E este tipo de obra que olha para o passado ou que é clássica, o que é que ela faz? Ela mostra o corpo nu, o corpo belo, o corpo jovem. E apesar desta obra de Pigalle ser uma obra neoclássica, ela não apresenta todos esses ideais de beleza e de juventude tão típicos do iluminismo. Esta é uma obra que destoava, e muito, dessa apreciada estética da juventude. Mas eu vou-vos contar neste vídeo a história desta obra. E tudo começa a 17 de abril de 1770, num importante jantar que reunia em Paris todos os ilustres pensadores, filósofos e iluministas da época. Eram altos vultos literários, como por exemplo o Denis de Derrault, ou o Jean Leron de D'Alembert, ou o Claude-Adrien Helvetius, ou ainda o Barão von Grimm. E entre todos debatia-se qual seria considerado o maior gênio literário da época. Portanto, era um jantar que mais parecia um sarau de pessoas muito importantes, que estavam ali todos a tentar chegar a uma conclusão qual era o maior vulto literário da época. E há um nome com que todos concordam. O maior gênio literário daquele século seria então François-Marie Arroët, muito mais conhecido como Voltaire. E se ele era, assim, um vulto tão importante para ser reconhecido como gênios entre os maiores vultos literários, então ele merecia uma honra. E logo ali, aquele grupo decide que ele era merecedor de uma escultura. Uma escultura para o maior gênio literário do século. E quem é que vai fazer esta escultura? Começa uma nova conversa, começam a surgir nomes, mas há um nome que agrada a todos, que era aquele que na altura era considerado o maior escultor vivo de Paris, Jean-Baptiste Pigalle. No entanto, apesar de serem muito ilustres, este grupo não tinha, assim, muita riqueza disponível. Era um homem das artes, eram homens das letras e toda a gente sabe que ao longo da história as artes e as filosofias e as letras, não enchei a barriga a ninguém. Portanto, eles eram reconhecidos, mas não tinham dinheiro suficiente para pagar a Pigalle, que era o maior. Então, eles decidem iniciar uma campanha pública, antes de haver internet. Então, eles fazem uma campanha pública, falam com todas as pessoas possíveis, com as pessoas pobres, com as pessoas ricas, com os parisienses em geral, e vão começar a recolher dinheiro para então mandar fazer a obra. Uma das pessoas que os ajudou foi o Frederico II da Prússia, que era grande fã e admirador de Voltaire e que era também muitíssimo rico. Então, depois de saberem quem ia homenagear e já terem o dinheiro, foram então falar com o Pigalle. Jean-Baptiste Pigalle foi escolhido não só por ser o escultor mais famoso, mas por ser aquele que mais se aproximava dos ideais do neoclassicismo, dos ideais do iluminismo. Ele, uns anos antes, tinha feito um enorme sucesso com uma obra que aliava a graça e a simplicidade clássica com a vitalidade da juventude. A obra foi um sucesso tal que o próprio rei Luís XV encomendou uma versão em tamanho real para Frederico II da Prússia. A obra era esta que estamos a ver, Mercúrio. Pigalle era considerado, em França, um dos maiores artistas vivos, o aluno dos maiores mestres da escultura barroca em Paris, o Robert de Lelaurin e o Jean-Baptiste de Lemoyne, o jovem. Ainda tinha estudado os clássicos na cidade de Roma e era um protegido da poderosa Madame de Pompadour. Jean-Baptiste Pigalle, quando foi então confrontado com esta encomenda, ele aceitou-a porque achava que isto ia fazer com que o seu prestígio crescesse. Era muito normal na arte neoclássica retratar-se grandes vultos. Havia muitos bustos dos revolucionários, dos poetas, dos filósofos. E assim o Pigalle ficou extremamente agradado com o tipo de encomenda que lhe estavam a fazer. E era também um grande desafio. Esta seria a primeira vez na história da escultura francesa que se representava uma pessoa ainda viva. Até aqui isto era um privilégio de muito poucos, como o rei e a família do rei. Normalmente estes bustos neoclássicos tão comuns eram feitos com a pessoa já desaparecida, já falecida. Então o Pigalle ia esculpir um Voltaire ainda vivo. E para o fazer ele decidiu ir conhecer pessoalmente Voltaire. Voltaire não vivia em Paris, ele nem sequer vivia em França. Ele, por razões políticas, tinha-se exilado. Ele vivia na Suíça, numa pequena cidade chamada Fernet. E foi aqui que o Pigalle o foi visitar. Quando o Pigalle voltou para Paris, trazia consigo o estudo da cabeça de Voltaire. Portanto, ele foi sentar-se com Voltaire, conhecer a sua vida, a sua personalidade, e esculpiu o seu rosto. E quando ele chegou a Paris, as pessoas ficaram muito impressionadas com a parecença. Portanto, ele trouxe um rosto muito próximo da realidade. Mais naturalista que beleza idealizada. E Pigalle tinha uma ideia, desde que lhe fora proposta a encomenda. Ele queria representar um Voltaire velho e à maneira antiga. Isto não foi muito bem visto, porque as pessoas não queriam um Voltaire velho. Mas um grande amigo de Pigalle, o Denis Diderot, que fazia parte daqueles vultos literários muito importantes, ficou muito interessado na ideia e apoiou muito o seu amigo. Dizia que sim, que era uma excelente ideia, que era uma coisa inovadora e diferente. Quando Diderot falava acerca da obra de Pigalle, referia-se a uma estátua da Antiguidade Clássica que representa o Seneca, velho e nu, abrindo as suas próprias veias no banho. Tal como Voltaire, Seneca foi um literário brilhante, um filósofo que viveu durante o Império Romano. Ele era contemporâneo a Cristo e assim era um excelente modelo para a ideia de Pigalle. Então a ideia foi aprovada e o Voltaire começou a ser retratado por Pigalle. E assim foi. Em 1776, Pigalle terminou a sua obra e apresentou-a à população. E aqui vemos Voltaire Nú, sentado num tronco de árvore cujas raízes fazem parte da base. Um pano drapeado simples está descuidadamente colocado no braço esquerdo. A pose é de uma atitude meditativa e voluntária, cheia de nobreza. Na mão, segura um rolo de pergaminho e uma caneta, que são as ferramentas da sua arte. Pigalle representa Voltaire à maneira antiga, mas sem recorrer ao nu heroico, como era normal, na escultura greco-romana. Normalmente, os heróis são sempre jovens, belos, e estão nus. Aqui, Pigalle não faz isso. Nesta obra, o mestre opta por uma representação anatómica verdadeira de um velho magro, sem ter qualquer preocupação a idealizar o corpo. Quando Pigalle, ao longo do seu processo de trabalho, explicou a Voltaire o que estava a fazer, de início, o Voltaire não ficou assim muito conhecido, quer dizer, primeiro dizem que eu sou um grande vulto da literatura francesa e depois querem retratar um velho. Mas começou a pensar e, segundo o próprio, ele chegou à seguinte conclusão. Devemos deixar o senhor Pigalle ser o mestre absoluto da estátua. É um crime, na verdade, das belas artes colocar obstáculos no caminho do gêmeo. Portanto, ele aceitou a ideia, o processo criativo de Pigalle. A cabeça foi baseada no próprio Voltaire. Ele esculpiu o busto enquanto o visitou. O corpo tinha um modelo vivo, uma pessoa mais velha que se sentava na oficina de Pigalle e que ele usava como modelo. Este é um corpo naturalmente magro e envelhecido. A pele é flácida, com veias saltitantes e aparentes. Na base da obra, podemos reconhecer elementos da mitologia grega. A máscara, que é o símbolo da musa Thalia, a musa da comédia. A adaga, símbolo da musa Melpomene, a musa da tragédia. A coroa de louros, símbolo da musa Caliope, a musa da poesia. E o pergaminho que Voltaire segura é o símbolo de Clio, a musa da história. Estas musas representam o filósofo, o historiador, o escritor e o poeta, que é Voltaire. E é uma temática que aproxima ainda mais esta obra do neoclassicismo, porque a mitologia está muito presente na obra escultórica mitológica. Nós, ao longo das próximas semanas, vamos falar de muita escultura, não só francesa, mas também italiana, porque vamos falar de António Canova, não se pode falar de neoclassicismo sem falar nele. E vocês vão perceber que os temas mitológicos, a presença da mitologia é extremamente forte. E ela também está nesta obra. Em 1776, quando a obra ficou concluída e foi apresentada ao público por Pigalle, o que é que aconteceu? Quem vê os vídeos do Criarte com regularidade, já viu o vídeo sobre escultura, neoclassica francesa, já sabe. Pois é, o que aconteceu foi assim, um dos maiores escândalos das artes em Paris, do neoclassicismo. As pessoas reagiram muito, muito mal, porque, mais uma vez, estavam à espera de uma beleza idealizada, do nu heróico de um jovem e foi-lhes oferecido isto. O escândalo foi enorme, a rejeição foi sem precedentes por parte do público. A fragilidade do corpo velho e flácido, tão distante da perfeição anatómica, chocou o público parisiense. O neoclassicismo era academicista e olhava para o belo do período clássico. Esta visão demasiado real e pouco idealizada não foi nada bem recebida. perante esta reação tão forte, o escândalo foi fortíssimo, o Pigalle ficou mega, supersónico, famoso, toda a gente no mundo sabia quem ele era, mas a obra não era amada. Então, a obra foi retirada dos olhos do público, quer dizer, nem sequer podia ser exposta, tal era o ódio que as pessoas tinham a esta obra do Pigalle. O que acabou por acontecer foi que a obra foi oferecida ao próprio Voltaire que pegou na obra, levou-a para a Suíça e colocou-a lá na sua casa a decorar o seu jardim. Não era uma casa pequena, ele vivia num belo palacete. Ficou ali a estátua de Voltaire nu a fazer companhia ao verdadeiro Voltaire num castelo suíço. Ficou longe dos olhares do público e aos poucos foi caindo no esquecimento. Já em 1807, o sobrinho de Voltaire decidiu oferecer esta obra ao Instituto de France. Em 1962, a obra entrou finalmente para a mais importante coleção de escultura francesa, a coleção do Museu do Louvre e ali ficou até hoje e ali pode ser visitada. Esta obra de Pigalle é extremamente interessante porque pega nos conceitos, pega nas regras da escultura clássica, mas depois o Pigalle dá-lhe uma reinterpretação completamente nova e revolucionária. O neoclassicismo é a estética das revoluções e por muito que olhasse para trás não queria só fazer cópias. O neoclassicismo não é uma cópia do classicismo. Uma estátua neoclássica não é uma cópia de uma estátua grega ou greco-romana. Na verdade, o neoclassicismo é um estilo próprio. Mistura em si as influências do barroco, as influências do clássico, mas depois os artistas dão-lhe aqui um cheirinho à revolução, um cheirinho à mudança. Este é o Voltaire Nú de Jean-Baptiste Pigalle, uma obra que pode ser vista no Louvre, realizada em 1776. A primeira vez que foi esculpido um autor vivo e uma das obras escultóricas mais mal amadas da história do neoclassicismo. E hoje nós tivemos aqui olhá-la com mais atenção. E por hoje é tudo. Nós vamos continuar a fazer análise de escultura neoclássica. Eu gosto muito de escultura, sou apaixonada por escultura e a escultura neoclássica tem que ser vista com muita atenção. É muito fácil as pessoas desmerecerem. Ah, é olhar para trás e copiar. Não, não, não. Então, nas próximas semanas vamos fazer umas análises assim detalhadas acerca de coisas muito bonitas. Mas, para a próxima semana vamos sair de Paris, vamos falar de António Canova porque eu não conseguia assim, continuar a falar de escultura sem colocar o Canova. Tudo bem, ele não é francês, é italiano, mas a família de Napoleão Boraparte era grande apreciadora do seu talento e ele teve uma relação muito grande com eles e efetuou muitas obras para a França. Portanto, vamos fazer um vídeo sobre a vida dele e vamos analisar muitas obras dele. Já sabem, para quem gosta de escultura, os próximos meses aqui no Criarte, uh, alegria. Por hoje é tudo, deixei um comentário simpático, ajuda muito na divulgação dos vídeos. Se nos quiserem subscrever, façam favor, temos um botão aqui por baixo de todos os nossos vídeos onde diz subscrever. Ao lado tem um botão que diz aderir, também podem clicar, vão ter acesso a um vídeo onde eu explico os vários patamares do Clube Criarte e podem então tornar-se membros e apoiar de forma mais direta o nosso trabalho aqui no Criarte. mas por hoje é tudo, vamos ver o Voltaire, vamos para o Louvre, vamos para Paris, vamos passear. Ok? Tchau! Fiquem bem! Tchau! 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 Tchau!